Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanna Agonesa, tenho 14 anos e a gente vai tocar baile na sera. É isso aí, e a gente espera que você goste. Vem com a gente! Eu passei na casa do meu irmão, e eu tinha um banheiro e era o meu irmão. O dia inteiro, o gaúcho, os ouvidos, a verdade, os dinidos já começam a tocar. Um pouco choque de dançar e acordar, e seus versos animados já começam a cantar. A morena do corpo, empeciçada, deu um olhar, deu lado com ela por pensar. A sua irmã, uma moça encarnada, saiu da chã, apertado, mas a necessidade. A morena sai falando bastinho, devagar e afetinho, o namoro sai com o povo. A sua irmã, uma moça encarnada, saiu da chã, apertado, mas a dela não gostou. A minha mãe, uma moça encarnada, saiu da chã, apertado, mas a minha mãe, uma moça encarnada, saiu da chã. A minha mãe, uma moça encarnada, saiu da chã, apertado, mas a minha mãe, uma moça encarnada, saiu da chã. Um, dois, três e não puderam me cuidar E o meu irmão, de mal, foi sabendo que era Tudo acendamento e muita gente não foi E assim foi, até o pai não pedia Ninguém mais se perdia, até que o pai E assim foi, até o pai não pedia